Thais Oema. Paulo, você falou aí que o general chamou de pífias as propostas de vacina que o Ministério da Saúde recebeu. Mas olha só, eu diria que o general Pazuello está sendo no mínimo um pouco luxento, como se dizia antigamente. Porque o que ele diz? Nenhuma vacina é boa o suficiente para o Brasil, nenhuma tem o prazo que ele quer, nenhuma tem o preço desejado, nenhuma tem a quantidade que o Brasil deseja, nada disso é bom. Só que por que nada disso é bom? Porque o Brasil chegou atrasado nessa fila de compra de vacinas. Só para a gente ver, isso não precisa saber de bastidores, não precisa estar lá dentro, porque isso é público, notório e registrado. Olha só, o Brasil é um dos poucos países da América Latina que comprou vacina de um único fabricante. Eu estou desconsiderando o consórcio, o COVAX, que todos os países da América Latina praticamente aderiram, inclusive o Brasil. Eu estou falando de compra de vacina antecipada. O Brasil é um dos poucos que tem um único contrato, que é com a Oxford, já vacina de Oxford. Olha só, Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, México, todos eles compraram pelo menos duas vacinas. Compraram de pelo menos dois fabricantes. Lá atrás, não é agora, agora está tarde, agora todo mundo já fez suas encomendas. Esses compraram lá atrás. E olha só, Chile e México compraram de três fabricantes, também lá atrás. Não adianta correr agora, agora não tem para todo mundo. Agora todo mundo que tinha que comprar, já comprou. Agora o Brasil vai pagar caro, vai conseguir pouca vacina, vai conseguir num prazo ruim, em todas as condições, inclusive de preço ruim. E isso, como bem constatou o general, bastante, de forma bastante atrasada, né? Então, aqui, ao contrário, e como se sabe, o Brasil apostou num único cavalo, que foi a vacina de Oxford, e que, desgraçadamente, por puro azar, sofreu um acidente, digamos. O cavalo sofreu esse acidente com aquele equívoco que eles cometeram na dosagem, e que vai agora, então, exigir novos testes e, portanto, deve acarretar num atraso na aprovação e na distribuição e tudo mais da vacina de Oxford. O Chile, se o Chile foi atrás de três vacinas, o Brasil, com as proporções territoriais que ele tem, já deveria ter levado em conta todas essas possibilidades, todas essas circunstâncias possíveis, como aconteceu com a vacina de Oxford, e poderia ter pensado em, pelo menos, mais uma com as proporções territoriais que tem. Não é claro que uma vacina só não vai dar conta de todo mundo. Será que o general especialista em logística não sabia disso? Também o general especialista em logística poderia explicar sobre esse plano. Gente, não dá para chamar isso que ele apresentou, Paulo Figueiredo, inclusive, de plano de imunização. Esse tal plano de imunização, que ele, inclusive, chamou de preliminar, né? Para fazer um red mínimo aí, ele pode ser resumido em uma frase. Ele simplesmente disse quem vai ser vacinado primeiro. Só isso, as tais quatro fases. Não precisa de mais de um dia para pensar nisso. Não precisa de mais de uma hora para pensar nisso. Agora, plano de imunização que se presta é um pouco mais complicado que isso, né? Então, vamos lá. Por exemplo, se digamos que a vacina de Oxford, que é a única que o governo comprou até agora, seja aprovada amanhã, quando é que ela chega aqui no Brasil? Isso poderia ter sido respondido pelo plano. Nos Estados Unidos, o plano de imunização, que já foi divulgado há muito tempo, diz o seguinte. Sendo aprovada uma vacina pelo FDA, em 24 horas, ela está embarcando para os Estados Unidos. As primeiras doses estão embarcando. Em 48 horas, os primeiros americanos estão recebendo a vacina. Isso diz o plano de imunização dos Estados Unidos. Aí, outra pergunta que eu gostaria de ver respondida nesse plano de imunização do general. Cadê os centros de vacinação? Onde é que eles estão? Onde vão ser construídos? No Reino Unido, eles já sabem. São 42, estão terminando de ser construídos nos ginásios, nos centros esportivos. Eles sabem até quantas pessoas cada um desses centros vai vacinar por dia. Vão ser de 3 mil a 5 mil pessoas. Eles sabem disso. Cadê os nossos centros de vacinação? Quem que está pensando nisso? Quem que está planejando e onde que eles vão ficar? Mas, outra pergunta, quem é que vai aplicar o raio da vacina? A vacina de Oxford, que seja. Quem que vai aplicar? Na Argentina, eles já têm respostas. As forças armadas estão envolvidas nessa logística. Os militares vão cuidar disso. Quem que vai aplicar as vacinas de Oxford? E outra, sabia, general, que tem que ter seringa e luva? Quem é que vai comprar as seringas e as luvas? Até porque o mundo inteiro está atrás de seringa e luva. E são coisas básicas para aplicar a vacina. Todo mundo se lembra do que aconteceu com os respiradores aqui. O governo federal se eximiu da responsabilidade de coordenar a compra de respiradores no auge da pandemia, lá na primeira onda. E daí os estados tiveram que sair correndo, cada um comprando o seu lote de respiradores, pagando o preço que foi pedido e de maneira descoordenada e etc. Então, tudo indica que é isso que vai acontecer também com seringas, luvas e tudo mais que for necessário. O plano de imunização é isso, tem que trazer esse tipo de resposta. Não é dizer que tem quatro fases e que os indígenas e os idosos vão ser os primeiros a ser vacinados. Então, olha, o general que me perdoe, mas não são as propostas de vacina que são pífias. Pífia é isso aí que ele chamou de plano de imunização dele.